Aqui bebês cantam! Aumente o volume e entre no tom Dance no ritmo e cante esse sol Então dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Dance com o esqueleto Remexe e gira Quanta diversão Remexe e gira Então sapateio E dança, dança Que festa animada Então dance, malança Dance, dance, dance Dance contente Que festa divertida Então dance com a gente Dance, dance, dança Dance, dance, dança Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras fazem porções cruas Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras dançam de uma vez Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras fazem sapateado Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras sacodem o recinto Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras brincam com vocês Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras dançam de repente Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate as oito A caveira espera oito Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras em filas se movem Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras dançam com rapidez Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate às onze A caveira gira e não se esconde Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate às doze A caveira quer que ela repouse Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Tumbalaca, tumbalaca, tumbalá Quando o relógio bate à uma Todas as caveiras voltam para a tumba Tumbalaca, 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 tumbal Cinco monstrinhos se escondem sobe a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Como chamou o Luke e o Luke falou Não há moncinho se escondendo sobe a cama Quatro monstrinhos se escondem sobe a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Como chamou o Luke e o Luke falou Não há moncinho se escondendo sobe a cama Três monstrinhos se escondem sobe a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Um deles chamou o Luke e o Luke falou Não há moncinho se escondendo sobe a cama Dois monstrinhos se escondem sobe a cama Um deles fugiu e bateram a cabeça Como chamou o Luke e o Luke falou Não há moncinho se escondendo sobe a cama Um monzinho se escondendo sobe a cama Um monzinho se escondendo sobe a cama Ele fugiu e bateram a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Não há moncinho se escondendo sobe a cama Nenhum moncinho se escondendo sobe a cama Ninguém fugiu e bateram a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Ah não! Os monstres estão ali! Esqueça o que eu disse! Tinha um dez na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Nove! Tinha um nove na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Oito! Tinha um oito na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Sete! Tinha um sete na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu E todos rolaram e um deles caiu Quatro! Quatro! Tinha um quatro na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Rala em todos, rala em todos Tinha um dois na cama e o menor pediu Rala em todos, rala em todos E todos rolaram e um deles caiu Rala em todos, rala em todos Tinha um na cama e ele mesmo falou Boa noite! A velha bruxa fez o encanto E sua vassoura saiu voando A bracadabra deu um osso pra caveira A velha bruxa foi indo pra casa O velho zumbi brinca com vermes Come insetos, aranhas e germes A bracadabra deu um osso pra caveira O velho zumbi rastejou pra casa O vampiro quebrou seu caixão E foi brincar com o seu órgão A bracadabra deu um osso pra caveira O vampiro foi voando pra casa O vampiro foi voando pra casa O esqueleto despedaçava Enquanto ria e dançava A bracadabra deu um osso pra caveira O esqueleto foi dançando pra casa O vampiro foi voando pra casa O vampiro foi voando pra casa É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva Arremesse a bola e bota pra longe Pegue no ar e ganhe os beijos A água está fria, vamos nadar Brincar, nadar, pular e mergulhar Mergulhar na piscina A água está fria É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva De bicicleta na montanha O bem vai na frente, ninguém ganha Todo pedalando com empenho As flores coloridas como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva Vamos brincar, isso nos motiva O bambolê, gira, gira Balance o braço e a cintura No chão, com no cor, dá pra treinar Na cama elástica, vou pular É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva É bom brincar, brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Girar, rodar e gritar viva Girar, rodar e gritar viva Viva, viva